Duas mulheres com suas respectivas aflições. Esquecidas. Desamparadas. Ana Aistério. Tão dedicada a sua devoção a Deus. E mesmo assim, foi Ele que te impediu de ter filhos. Por que não come? Por que está tão triste assim? Você sabe o porquê. Iagar, a estrangeira. Nós não vamos morrer aqui, como estou dizendo que gente. Mas, meu filho, não me deixa sozinha nesse mundo. Aparentemente, deixadas de lado por todos. Mas não por Deus. Ele vê o aflito. Ele vem me socorrer, mãe. O Deus do meu pai vem me socorrer, mãe. Eu sei. Meu Deus te desamparou. E amparo aquele que o chama. Senhor dos exércitos. Se de fato olhares para a aflição da tua serva. E me dares um filho homem. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Vai se chamar Samuel. Porque ao Senhor o pedi. Amém. 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 de Nosso Tempo, Rádio Essencial 96.1, Rádio Next FM 98.7 e nas redes sociais da Igreja Universal Angola e do Bispo Alberto II, das 22h às 12h, na TV Cabo, posição 151 e 468 do pacote BAS e presencialmente nos núcleos e casas de oração espalhados pelo país. Legenda Adriana Zanotto